Fala pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo no Padromic FS e hoje eu quero fazer uma coisa que vai deixar o seu cliente, cara, de boca aberta, vai falar assim Meu amigo, você tá se superando. Agora sim! Eu não largo do seu sistema nunca mais. E se você não tem, meu amigo, faz. Faz porque o negócio é bom. Olha só, hoje eu quero mostrar pra você como trabalhar com a integração entre o Firebird e o Power BI. Não sei se você conhece o Power BI, mas o Power BI é uma ferramenta da Microsoft. É uma ferramenta que tem inúmeros recursos de demonstração de conteúdo dentro da própria ferramenta que basta você se conectar com um banco de dados, com uma fonte de dados, não precisa ser exclusivamente o Firebird, mas uma série de outras informações que ele vai te dar informações em tempo real de tudo que tá acontecendo no seu banco pro seu cliente de forma extremamente fácil de visualizar deixando seu cliente com todas as informações na mão, pronto pra poder tomar qualquer decisão estratégica, beleza? Então, dá uma olhada na tela aqui pra gente poder ver como é que isso funciona. Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é entrar no Microsoft Store, tá? Se você digitar iniciar e digitar Microsoft Store, vai aparecer a loja de aplicativos da Microsoft. E aí você faz uma pesquisa por Power BI Desktop, tá? Eu usei esse cara aqui, ó, Power BI Desktop. Não sei qual é a diferença entre esses outros, mas vamos usar esse daqui porque é o que funcionou aqui comigo de primeira, beleza? Dá um clique aqui, faz o download. Isso daqui é a primeira coisa que você precisa fazer porque o download demora um pouco, tá? Dependendo da sua conexão aí. Esse aplicativo tem em torno de 500 MB pra poder baixar, beleza? Eu já baixei o meu aqui e deixei pronto pra não perder tempo no vídeo. Segunda coisa que você precisa fazer é o quê? É vir no site do Firebird e baixar o driver ODBC, tá? O driver ODBC possibilita a integração do Firebird com inúmeros aplicativos que têm suporte ao ODBC. É um padrão de driver universal aí, beleza? Então, pra fazer isso, entra no site do Firebird, vem aqui em Downloads. E aí, aqui embaixo, ó, você não vai pela versão do Firebird, tá? Você vem aqui embaixo, ó, Conectividade e vem ODBC Driver, beleza? Quando você entra aqui em ODBC Driver, você tem algumas informações. Que são as mudanças, os ex 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 e tudo mais. O que a gente vai precisar aqui é a versão de 64 bits do driver ODBC do Firebird, beleza? Já vou deixar ele baixando aqui pra gente poder instalar junto. E essa versão de 64 bits é importante que seja ela, por quê? Porque eu não conheço, pelo menos, nenhum Windows que hoje em dia venha só com 32 bits, beleza? Então, pelo fato do Windows ser 64 bits, quando você for baixar essa ferramenta do Power BI, é muito provável que ele venha como 64 bits. Então, se é uma ferramenta 64 bits, você também precisa ter um driver para 64 bits. Não dá incompatibilidade de versão, você não vai conseguir seguir com o exemplo, beleza? Agora, se você tem uma máquina, ainda assim, que é de 32 bits, você vai precisar encontrar o Power BI fora da Microsoft Store, porque provavelmente não é o Windows 10 nem o Windows 8 que você tem, e tentar achar uma ferramenta compatível pra que você consiga fazer a instalação por fora da loja, beleza? Então, nesse caso, quando for 32 bits, aí você vai baixar esse driver aqui de 32 bits, beleza? Mas a sequência aqui é praticamente a mesma. Então tá, baixei aqui meu driver ODBC, agora eu vou fazer a instalação dele sem problema nenhum, beleza? Tranquilo aqui. Só mandei abrir o arquivo, Next aqui, aceito os termos de uso, avanço aqui de novo, avanço mais uma vez, avanço mais uma vez, e aqui, nessa opção, você não precisa colocar o Developer Install, até porque você vai estar na máquina do cliente, você não precisa de ferramentas pra desenvolvedor, você não precisa de documentação, não tem nada. Você só coloca essa opção aqui, ó, Deployment Install, tá? Quando você coloca o Deployment Install, você tem só o mínimo necessário pra poder usar o driver ODBC. Avanço, avanço aqui de novo, e install, beleza? É rapidinho pra poder fazer a instalação. Uma vez que a gente fez a instalação, venho aqui no Finish, uma vez que a gente fez a instalação, agora eu preciso configurar o ODBC, tá? Pra gente poder configurar o ODBC também é super simples. Até deixei o Power BI aberto aqui, mas vou minimizar, beleza? E aí, vou vir aqui no Executar, e no Executar digita assim, ó, ODBC AD32, beleza? Se sua máquina for 64 bits, ele já vai trazer o ODBC para 64 bits, beleza? Eu já tenho meu driver configurado aqui, mas eu vou remover pra poder instalar junto com vocês. Então, adiciona aqui, e quando você já tem instalado o driver do ODBC, ele vai aparecer aqui, ó, Firebird Interbase Driver, tranquilo? Deixa ele selecionado aqui e venho concluir. Então tá, aqui agora, qual que é o DSN que eu vou utilizar? O DSN é esse nome que vai aparecer aqui, é como se fosse o Alias do IB Expert, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, MQFS. Você pode colocar qualquer nome aqui sem problema nenhum. Descrição, não tenho necessidade de pôr, não é obrigatório. Database, aqui vem aquele caminho da string de conexão do Firebird. Então, olha só, meu banco exemplo, ele tá dentro da pasta banco exemplo, e tem aqui exemplo.fdb, tem um monte aqui, né, mas eu vou usar só o exemplo.fdb, tá? Vou copiar o nome dele aqui e vou adicionar no caminho, deixa eu colocar uma barra aqui, né? Adiciono no caminho pra poder copiar o caminho completo, beleza? Só que eu não vou colar aqui ainda, porque eu vou colocar os dados da string de conexão. Então, o meu banco de dados tá na minha máquina, então eu vou colocar 127.0.0.1, barra, qual é a porta que eu tô rodando o meu Firebird 3.0 na versão 64-bits, tá? Como eu tô usando o driver 64-bits, o meu Firebird tem que ser na 64-bits também, tranquilo? Ah, daí uma pergunta. Eu consigo rodar duas versões do Firebird 3.0, uma que é na 32-bits, outra que é na 64-bits, ao mesmo tempo, olhando o mesmo banco de dados? Não, tá? Você até consegue fazer a instalação, consegue deixar os dois serviços rodando em portas diferentes, beleza? Isso aí roda sem problema nenhum. Mas, um serviço do Firebird precisa ter acesso exclusivo ao arquivo do banco de dados. Se você tem dois serviços que vão olhar o mesmo arquivo do banco de dados, ele não vai conseguir fazer essa conexão. Então, quem abrir primeiro vai conseguir conectar. Se você tem outras máquinas que estão rodando com o Firebird na versão 32-bits e tentar acessar o banco de dados através da porta do Firebird 64-bits, ele vai dar conflito falando que o arquivo não pode ser usado. E pior pode acontecer se a pessoa que vai analisar os dados, está usando o Firebird 64-bits e todos os clients estão na 32. Daí, quando todos os clients tentarem acessar, vai falar assim, não consegue conectar porque o arquivo está sendo usado por outro processo, beleza? Então, é importante que você tenha apenas uma versão de Firebird fazendo a conexão no seu banco, beleza? Aí, outra dúvida que surge nesse mesmo questionamento é o seguinte. Cara, então tá, eu tenho meu banco que sempre rodou na versão 32-bits. Agora eu quero migrar para 64-bits. Tem um procedimento que eu preciso fazer para poder fazer essa migração? Na verdade, não. Na verdade, se você fizer a instalação do Firebird na 64-bits e passar a direcionar todo o seu cliente para essa porta direto, você pode parar o serviço da 32-bits sem problema nenhum e roda vida que segue, tá? Seu banco de dados vai funcionar normal, a estrutura é a mesma, só que o driver de conexão vai ser diferente, beleza? Então, para isso, vamos seguir aqui para poder ver qual é a FB Client que a gente vai usar. Então, assim, na minha máquina eu coloquei a porta do Firebird 64-bits na 3064. Então, eu digito aqui 3064, dois pontos e agora se envia o caminho do banco. Ctrl-V aqui para poder colocar o caminho do banco completo e aí a minha string de conexão ficou assim. Qual é o cliente que eu vou usar? Qual é o driver do cliente que eu vou usar? É o driver da 64-bits. Então, eu vou vir aqui em Browse e vou abrir na pasta arquivos de programas para 64-bits, tá? E aqui na raiz do Firebird 3.0, eu vou vir aqui buscar a FB Client, beleza? Não é a que está aqui na UO64, porque a UO64 é a compatibilidade de DLL para 32-bits, beleza? Que é o caso do IB Expert, que ele só tem a versão 32-bits, então ele precisa da DLL que está aqui dentro, tranquilo? Mas eu vou usar aqui a 64-bits que isso vai resolver para mim. Então, usando essa DLL aqui, agora basta colocar qual é o usuário e senha que você quer fazer a conexão com o seu banco. Então, sysdba, senha, masterkey, aqui no meu caso. Aí, no seu caso, deve ser outro, beleza? Char 7 eu posso colocar aqui direto, Win1252, que é o que eu costumo usar nesse banco, que é o que está padrão, tá? Você coloca o seu aí. E aí, vou testar a conexão. Mandei testar, pronto. Conexão feita com sucesso, basta dar OK. E aí, o meu driver ODBC está configurado. Essa configuração você só faz uma vez na máquina que vai fazer o acesso com o Power BI, beleza? Posso fechar essa tela aqui sem problema nenhum. E agora a gente parte para o Power BI. Essa daqui é a tela inicial que vai abrir do Power BI quando você rodar a primeira vez. A primeira e todas as vezes, tá? Ele vai mostrar aqui algumas informações. Aparentemente, aqui você precisa fazer uma experiência gratuita, precisa entrar com login de usuário. Mas, na verdade, ignora esse meio aqui e vão vir aqui direto para esse lado, ó. Obter dados. Quando você vem aqui em obter dados, aí a gente espera um pouquinho porque a minha máquina aqui é meio lentinha, tá? Mas aí ele vai trazer aqui agora as opções de conexão. Tá, olha só. Ele tem aqui todas as conexões possíveis, tem conexão direta para vários bancos, ó. MySQL, Postgre, Sybase, SAP, DB2. Então, tem uma cacetada de informações aqui, ó. SQL Server, lógico, não podia faltar, né? E aí, tem uma cacetada de possibilidades de captura de dados. Só que a gente não vai usar nenhuma dessas aqui. A gente vai digitar aqui, ó. ODBC, beleza? Como a gente configurou o nosso driver ODBC, então a gente pode usar ele aqui sem problema nenhum. Maravilha! Quando eu seleciono essa opção aqui, daí eu tenho que vir aqui nesse botão aqui de baixo, ó. Conectar. Eu venho aqui em conectar e se a minha conexão está funcionando certinho e se o meu serviço está rodando, ele vai me trazer essas opções aqui, tá? MQFS é o meu driver, aquele DSN que eu coloquei lá na configuração do ODBC. Seleciono ele aqui e dou OK. Não preciso vir aqui em opções avançadas. Aí, a gente espera mais um pouquinho para ele poder trazer os dados que tem dentro desse banco de dados, desde que o usuário que eu tenha selecionado tenha permissão para exibir, tá? Então, ele mostra todos os dados aqui de tabelas e campos e tudo mais. Eu posso selecionar o que eu quiser aqui, inclusive views, beleza? Então, para a gente poder ter esse exemplo, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar uma tabela completa aqui, eu vou criar uma view. Então, olha só. No meu IBXpert aqui, eu já criei a conexão na mesma base, exemplo, porém usando o driver de 64-bit. Lembra que eu falei que eu não consigo fazer a conexão de dois serviços do Firebird na mesma máquina ao mesmo tempo? Então, eu criei esse daqui, esse registro aqui de banco de dados, que ele faz a conexão usando a DLL do Firebird 3.0, que foi instalado no 64-bit. Porém, usando a DLL de 32, que é a compatibilidade, beleza? Então, tá. Então, selecionei aqui o meu banco e vamos fazer o seguinte. Os dados que eu quero exibir dentro do Power BI são os seguintes. Eu vou fazer um select assim, ó. Bem simples, select from atendimento a, deixa eu diminuir esse select aqui. Vou pegar a.data e a.valor. Só essas informações aqui por enquanto. E eu quero pegar informações dos últimos 12 meses, sempre os últimos 12 meses. Perceber que eu não vou passar parâmetro de data dinâmico para esse select. Eu vou querer que ele sempre observe os últimos 12 meses a contar da data de hoje, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Where a.data maior ou igual. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Date add, abre e fecha parênteses. Qual é a parte da data que eu quero incrementar ou diminuir? Month, tá? Que é o mês. Vírgula. Menos 12, que são menos 12 meses, de acordo com o que eu coloquei nesse primeiro parâmetro aqui, beleza? Então, em cima de qual data? Current date, que é a data atual do servidor que está rodando o Firebird, beleza? Então, se eu der um F9 aqui, ó, ele já me traz todos os dados de atendimento dos últimos 12 meses. Com isso, basta eu criar uma view com isso daqui, ó. Create view v fat u 12 m, por exemplo. Faturamento dos últimos 12 meses. Vou dar um F9 aqui. Ah, faltou o as aqui embaixo, né? Beleza. Dou um F9. E aí, agora eu tenho a criação da minha view pronta. Ou seja, com essa view aqui, eu consigo fazer o mesmo select que eu fiz ali. Select, vou testar ela aqui. From essa view. E asterisco aqui, beleza? F9. E aí, a gente tem esses dados que estavam sendo retornados desse select. Beleza. Já que a gente já tem uma view aqui, agora a gente volta para o nosso Power BI. E aqui, ó, como eu acabei de adicionar um objeto novo, eu venho nesse íconezinho aqui, ó, atualizar. Então, atualizei aqui. Agora, minha view já apareceu aqui sem problema nenhum. Seleciono ela aqui do lado. E aqui embaixo, ó, vem em carregar, tá? Manda o carregar, já que ele já conseguiu observar os dados. E uma vez que ele carrega, ele começa a demonstrar aqui tudo que ele está fazendo, observando os dados, fazendo uma contagem de linhas, observando quais são os tipos de campos que ele tem, beleza? Beleza? E aí, uma vez que a gente já tem isso, nosso Power BI está praticamente pronto para começar a usar. Vou redimensionar essa tela aqui para poder caber, tá? Deixa eu diminuir aqui, senão a gente não vai conseguir ver nada na gravação, tá? Essa tela, ela estava de fundo o tempo todo, por isso que estava branco antes, atrás. Mas agora que a gente não tem mais nada na frente, a gente consegue observar aqui. Beleza. Então, como eu já carreguei os dados que eu preciso para o meu Power BI, aqui eu tenho a view que eu selecionei. Como eu selecionei essa view aqui, que isso vai ser a visualização que o seu cliente vai ter, você precisa selecionar quais são os dados que você quer que ele exiba. Então, eu vou marcar aqui data e vou marcar também valor, beleza? Marquei essas duas informações aqui, ele já está carregando o gráfico aqui, ó. Tudo bem, minha tela está pequena, ele trouxe o gráfico pequeno, então eu posso aumentar isso daqui, ó, sem problema nenhum. Beleza? Posso, inclusive, clicar aqui que ele preenche a tela toda desse trechinho. Se eu aumentar a minha tela aqui com o meu monitor, esse gráfico vai ficar bem grande, beleza? Ah, mas esse gráfico aqui, ele não me ajuda, eu quero um gráfico de linha na horizontal. Então, eu venho aqui e clico nesse gráfico, ele já muda a visualização para mim. Ah, mas ele trouxe automaticamente aqui 19-2020, beleza? Se ele trouxe 19-2020 e eu quero pegar, por exemplo, por trimestre, basta? Eu expandi isso daqui, perceba que ele fez tudo isso sozinho. Ele pegou aquele campo de data, ele verificou que tem diferença de anos e colocou esses dois anos aqui. 2019 o faturamento foi menor, já que ele pegou só um trecho do ano e 2020, como tem mais tempo de faturamento, então ele trouxe aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer para poder exibir trimestre? É só vir aqui, ó, eu posso baixar a hierarquia, entrar mais a fundo nesse item aqui. E aí, clicando aqui nessas duas setinhas, ó, ir para o próximo nível da hierarquia. Então, vamos clicar para ver. Então, ele já trouxe por trimestre, olha só que coisa louca. Aí, eu vou clicar de novo, ó, e aí ele trouxe por mês, cara. Inclusive, ele trouxe o nome do mês, que foi uma coisa que eu nem coloquei lá dentro do meu select. Ele trouxe isso aqui sozinho. E olha só, mês de julho tem um faturamento baixíssimo. Então, tá, agora que a gente já viu que essa informação está aqui, vamos fazer uma coisa um pouco mais legal. Vamos trazer mais informações aqui para a gente poder ter mais dados para poder exibir para o seu cliente. Então, eu vou pegar aquela view que eu fiz aqui e vou alterar, que ao invés de trazer somente data e valor, eu vou trazer também o nome do cliente que comprou. Então, eu vou colocar aqui, ó, left join cliente c on c.id igual a .id cliente. E aqui, depois da data, eu vou colocar assim, ó, c.nome, que é o nome do cliente, beleza? Vou fazer aqui, ó, ao invés de create view agora, eu vou colocar como outer view. Vou selecionar tudo isso daqui, F9, aplico e vamos testar a view para ver se deu certo, se trouxe todos os dados. Então, tá, agora ele tem aqui o nome do cliente também, além dessas informações. Vamos voltar aqui para o nosso Power BI e aí eu vou fechar tudo isso daqui, tá? Não vou salvar e vou abrir de novo o meu Power BI para poder mostrar esses dados aqui, tá? Agora que eu já estou aqui na tela inicial do Power BI, mesma coisa, obter dados. Espera um pouquinho aqui para poder carregar aquelas várias opções lá de conexão, tá? Inclusive, aqui eu vou usar aquela ODBC. Só digito aqui, ó, ODBC, seleciono aqui ODBC e venho aqui embaixo em carregar. Espera um pouquinho para ele poder trazer todos os objetos do meu banco. Ah, detalhe, tem que marcar aqui, né, qual é o driver que eu quero usar, que no caso é o nosso aqui do ODBC do Firebird. Agora sim, ele vai trazer os objetos lá do nosso banco de dados e a nossa view está aqui. Vou clicar nela e olha só, ele não trouxe o nome do cliente aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, ó, e atualizar. Quando eu mando atualizar, ele traz também a nova atualização, que é o nome do cliente que eu acabei de colocar, beleza? Então tá, já tem todos os dados aqui, mesma coisa. Marquei aqui, venho aqui embaixo, mando carregar. Espera um pouquinho que ele vai começar a tratar os dados, beleza? E depois que ele trata os dados aqui, basta a gente selecionar. Então, ao invés de pegar a data, agora eu quero pegar o nome do cliente e o valor, tá? Essas duas informações aqui. Vou clicar aqui embaixo para ele poder expandir esse gráfico, beleza? E vou colocar aqui como gráfico horizontal. E aí a gente tem, ó, quais são os clientes que mais compraram. Inclusive, ele já trouxe essa ordenação sozinho, beleza? Lembra que eu não fiz ordenação nenhuma no meu select lá. Ele trouxe, ó, cliente 100 foi o que mais comprou aqui com a gente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Outra possibilidade que eu tenho do Power BI, esse aqui já está virando aula de Power BI, né? Mas tá bom, você tem que apresentar a solução completa lá para o seu cliente. Daí aqui, ó, eu posso colocar a valor, que é um filtro que eu tenho aqui. Eu quero pegar somente, vou clicar aqui, né? E eu quero pegar somente os que são maior ou igual a 500, por exemplo. Eu quero saber todo mundo que gastou mais de 500 reais aqui no meu estabelecimento. Terminei de informar aqui o valor, só mandar aplicar o filtro e aí a gente aguarda e o gráfico está pronto. Então, tudo isso daqui, ó, gastou mais de 500. Vamos observar aqui. Ah, eu coloquei errado. Eu coloquei todo mundo que gastou menos que 500, né? Então, aqui, ó, é maior ou igual a 500. Manda aplicar o filtro e aí agora vai dar certo, beleza? Então, são menos clientes que gastaram mais de 500. Vamos colocar aqui, ó, 700 reais. Aplica o filtro e aí a gente tem menos clientes ainda. Ah, não gostei desse gráfico aqui, quero outro. Ah, então, beleza, clica na pizza aqui, ó. Pronto, aí você já tem um gráfico de pizza instantâneo. Meu amigo, para de perder tempo criando relatório de gráfico dentro do seu sistema. Usa o Power BI, apresenta esse negócio para o seu cliente lá e aí você tem tudo, tudo, tudo o que ele quiser de um jeito muito simples, conectando direto no banco de dados. O cara pode ter acesso a vendas aí em tempo real, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí. É muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo ou não. Sem contar que quando você deixa o seu like aí, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo e dá mais relevância para o nosso vídeo. Espalha para mais pessoas e faz o Firebird ficar forte. E a gente tem cada vez uma comunidade mais forte que vai tornar, consequentemente, o Firebird mais forte. Aproveitando também, não se esqueça que ainda dá tempo de se inscrever para o evento de PSQL, que vai acontecer no dia 7 do 9. As inscrições vão até o dia 4 do 9, sexta-feira que vem. E elas são feitas através do site mqfs.com.br. É só clicar lá no menu treinamento, digitar seu e-mail e esperar as novidades chegarem, beleza? Muito importante que você confirme seu e-mail dentro da sua caixa ou de entrada ou de spam. Então, dá uma olhada lá, vê se chegou alguma coisa. Se não chegar na hora que você fizer o cadastro, já me avisa porque eu preciso dar uma olhada, tá? O e-mail tem que chegar na mesma hora. Tranquilo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho